Casa de Carnes Barra Alegre, Gil Domar Baterias apresentam as ocorrências policiais. E aí parceiro, carro pipô, o que tá pegando aí? A bateria tá no pé. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gil Domar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gil Domar Baterias. JK oitenta e oitenta e oitenta, Jardim Panorama, empatiga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. Atenção, 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 Casa de Carnes Barra Alegre. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou pix. Atenção, picanha com alcatra, maminha completa, peça, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Contra filé, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Patinho, bovino, peça o pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Fígado, bovino, onze e noventa e nove o quilo. Alcatra, dianteira completa, peça, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Dobradinha, doze e noventa e nove o quilo. Fraldinha, bovina, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço, vinte e cinco e noventa e nove o quilo. Músculo bovino peça o pedaço 22,99 o quilo Xande dentro 34,99 o quilo Acei bovino 22,99 o quilo Carne moída bovina 14,99 o quilo Costela bovina peça o pedaço 16,99 o quilo Miúdo suíno 1,99 o quilo Pernil com pele e osso 7,99 o quilo Costela suína com lombo peça o pedaço 9,90 o quilo Pernil suíno traseiro sem pele e sem osso 10,99 peça o pedaço Gopalombo 11,99, kit feijoada 4,99, Tocinho 6,99 o quilo, Casa de Carnes Barra Alegre, aberta de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde, Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre, em Patinga, 3824-8094, Zap Carnes 98753-8760. Durante a realização da batida policial, militares em cumprimento ao mandado da Justiça foram até a rua Manuel Inácio de Souza XV, Nossa Senhora das Graças, município de Ipaba, prenderam Sara Cândido Oliveira Santos, 24 anos. Segundo o boletim policial, em desfavor da jovem, havia um mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Quarta Vara Criminal, comarca de Osasco. Sara Cândido foi encaminhada à presença da autoridade policial da cidade de Ipaba. Roubo na Avenida Sanitária, no Surinã, em Coronel Fabriciano. Uma atendente de 21 anos alegou que voltava do trabalho por volta de 7 da noite de ontem. E ao atravessar a ponte que liga os bairros Alipinho ao Surinã, foi rendida por um indivíduo negro, de cabelo anelado, magro, usava bermuda estampada, chinelo e camisa preta. Passou por ela, levantou a camisa, exibindo a arma de fogo e anunciou o assalto. Após pegar o celular e dinheiro, o autor atravessou a ponte e fugiu pela Avenida Sanitária, sentindo a Praça União. Realizado o rastreamento da PM, mas o criminoso não foi localizado. Realizada a operação batida policial para averiguar disco de denúncia unificado na Rua Arribóia, no Iguaçu, em Patinga. Os denunciados, o casal Matheus Soares Madeira, 23 anos, e Rita de Cárcia Moreira Silva, 25. Na residência Alvo, os militares apreenderam 51 pedras de crack, 3 porções de maconha, uma sacola com centenas de pinos vazios para acondicionar o entorpecente, além de R$ 282 e uma máquina de cartão de crédito. Suspeitos presos e conduzidos à delegacia de plantão, no centro da Ipatinga. O Alexandro Freitas, 37 anos, está sendo procurado pela polícia. Ele é suspeito de sequestrar e manter em cárcere privado uma mulher de 26 anos. A vítima acionou a PM na noite de ontem, no bairro Betânia. Relatou que, por volta de 3 da tarde, Alexandro, em seu automóvel Fox Prata, placa HDF 5303, a buscou no trabalho, no bairro Iguaçu, com a promessa de que a levaria para casa. Porém, com outra vontade da mulher, deslocou pela 381 até o município de Nova Era e, no trajeto, insistia em reatar o relacionamento amoroso. Devido a BR estar bloqueada, o autor entrou por uma estrada vicinal, onde a vítima conseguiu descer e disse que iria voltar para casa por outros meios. O homem a convenceu a entrar novamente no veículo, dizendo que a levaria para casa. Porém, passou por Ipatinga e seguiu o sentido a baladares. E, ao passar pelo bairro Parque Caravelas, a vítima saltou do carro e conseguiu escapar. A mulher disse ainda que teve apenas um encontro amoroso com o Alexandro e que ele lhe presta serviço de mototáxi, levando-a para o trabalho diariamente. A vítima só chamou a PM quando chegou em casa por volta de oito e meia da noite e, devido ao salto do veículo, sofreu ferimentos nos pés. Porém, dispensou atendimento médico. Os militares seguem em rastreamento com as atenções voltadas. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada pelos secretários de Obras, Social e Administração do município de Santana do Paraíso e também presidente da Câmara Municipal a comparecerem na Rua Alemanha, no bairro industrial, para a vistoria em um talude que apresenta risco de deslizamento. Segundo o laudo de vistoria dos bombeiros, o risco é iminente e as autoridades municipais se reuniram com os moradores da área de risco e decidiram pela evacuação das dez famílias que foram encaminhadas para as casas de parentes e também para um abrigo montado na escola municipal do bairro industrial, até que um estudo mais detalhado do comportamento do solo seja feito e atestes a segurança para o retorno das famílias às suas residências. Gabriel Luiz Almeida Silva, do nascimento, 19 anos, foi preso por suspeito de matar o padrasto Douglas Lima Damasceno, 31 anos. Conforme a nossa reportagem já informou, a ocorrência foi registrada na Rua São Paulo 237, Alvorada, município de Timóteo, na noite de terça-feira, dia 25. A PM foi chamada e os militares foram recebidos pelo Gabriel que declarou que atingiu Douglas com um golpe de faca no pescoço. A motivação foi que ele presenciou o padrasto brigando e agredindo a sua mãe, a Graucione Almeida Barbosa, 40 anos, com um tapa na nuca. Segundo Gabriel, sua mãe foi até a cozinha, pegou uma faca para intimidar Douglas. Começou com ele bebendo demais, porque ele estava bebendo o dia inteiro. Aí ele começou arrumando problema lá, xingando lá. Aí minha mãe foi, mandou ele embora, ele não quis ir. Aí ele foi lá e deu um tapão na nuca da minha mãe, assim, aí eu estava sentado no sofá na hora. Aí eu falei com ele, ô, para com isso, está ficando doido? Para eu poder ir embora, para ele não bater na minha mãe. Ele foi, começou a me xingar, a falar um monte de coisa comigo. Aí minha mãe foi lá na cozinha, pegou uma faca e falou para eu poder ir embora, para ele parar. Só que aí ele foi lá e segurou a faca na mão dela e pontou na minha direção, assim. Nessa hora ela começou a passar mal, caiu. Aí eu fui, tomei a faca na mão dela rápido, como ele estava muito transtornado, com medo dele fazer alguma coisa. Nessa hora eu me afastei um pouco, fiquei com a faca na mão, assim, olhando. Ele foi, levantou minha mãe, começou a falar um monte de coisa e veio para cima de mim para me agredir. Na hora que ele veio para me agredir, eu fui, me defendi. Ele veio na intenção de me agredir. E você chegou a falar alguma coisa com ele, para sair fora, para ir à régua? Eu mandei ele sair, eu falei para poder ir embora, para ele andar, para poder evitar problema, para não ter problema. Tudo isso foi dentro da sua casa? Sim, na sala. E ele vive com sua mãe há quanto tempo? Faz uns três anos já e ele sempre batia na gente, sempre brigava com a gente, quebrou meu maxilar. Ele sempre batia na gente, ficava xingando a gente. Aí ele foi ficando mais fraco, eu fui solteiro, assim, no desespero. Eu falei, desculpa, perdão, não queria ter feito isso. E fui correndo para poder chamar a ambulância e chamar a polícia. E você mesmo, de uma iniciativa, chamar a ambulância e a polícia? Eu mesmo chamei, fiquei esperando para poder explicar o que aconteceu. Em depoimento à polícia, Glaucione informou que o companheiro a perturbava há muito tempo por ser usuário de drogas e já foi vítima de agressões em outras datas. E confirmou a história do filho. Douglas Lima foi socorrido pelo pai dele ao Hospital Vital Brasil, onde deu entrada sem vida. O pai de Douglas procurou a nossa reportagem na noite de ontem e disse que pode provar que quem cometeu o crime foi a Amásia Glaucione, e não o garoto. A respeito de um crime que teve aqui em Timóteo, eu sou o pai da vítima e a versão do assassino é totalmente errada, viu? E outra coisa, eu tenho as provas que não foi o menino que matou, foi a mulher que matou, a mãe do menino que matou. E tem áudio aqui conversando com o meu filho, meu filho não estava medo, ele estava trabalhando e ela matou ele dormindo. E aí parceiro, o carro pipou, o que está pegando aí? A bateria está aqui no pé. Gil Domar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gil Domar Baterias. Não fique estressado, é Gil Domar Baterias. Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gil Domar Baterias, JK oito cento e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gil Domar Baterias. JK oitenta e oitenta, Jardim Panorama, em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. Atenção, 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 atenção. Carta de Carnes Barra Alegre. Atenção, aceitamos pagamento somente em dinheiro ou pix. Atenção, picanha com alcatra, maminha completa, peça quarenta e quatro e noventa e nove. O quilo, contra filé, quarenta e quatro e noventa e nove o quilo. Patinho, bovino, peça o pedaço, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Fígado, bovino, onze e noventa e nove o quilo. Alcatra, dianteira completa, peça vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Dobradinha, doze e noventa e nove o quilo. Fraldinha, bovina, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, peça o pedaço, vinte e cinco e noventa e nove o quilo. Músculo, bovino, peça o pedaço, vinte e dois e noventa e nove o quilo. Xande dentro, R$ 34,99 o quilo. Acei bovino, R$ 22,99 o quilo. Carne moída, bovina, R$ 14,99 o quilo. Costela bovina, peça ao pedaço, R$ 16,99 o quilo. Mildo suíno, R$ 1,99 o quilo. Pernil com pele e osso, R$ 7,99 o quilo. Costela suína com lombo, peça ao pedaço, R$ 9,90 o quilo. Pernil suíno traseiro, sem pele e sem osso, R$ 10,99 o quilo. Peça ao pedaço. Copa lombo, R$ 11,99. Kit feijoada, R$ 4,99. Torcinho, R$ 6,99 o quilo. Casa de Carnes, Barra Alegre. Aberta de segunda a sábado, de 8 a 6 da tarde. Avenida Francisco Rodrigues 21, Barra Alegre, em Patinga. 3824-8094. Zap Carnes, 98753-8760.